Recentemente o pro player Wendell Lira esteve lá no Flow Podcast, vou deixar a entrevista completa aqui na descrição pra vocês darem uma ouvida, vale a pena vocês prestigiarem, ele falou de FIFA, falou da carreira, falou de muitas coisas e também falou sobre o lado mercenário da EA Sports, ele deu uma detonada na EA Sports e é importante a gente ter grandes nomes, recentemente também o Adolfo, ele detonou a EA Sports, quanto mais pessoas abrirem os olhos dos consumidores, mostrarem a verdade sobre o FIFA, mais a gente tem a ganhar. Vou deixar alguns trechos dessa entrevista pra vocês acompanharem, ratificando a entrevista completa, vai estar no link aí embaixo da descrição. É, eu jogo X1, o competitivo hoje ele é um pouco complicado, ele é um pouco injusto, mas é uma parada muito complicada, sabe, é um dos jogos que é mais injusto na questão competitiva, mas... Por que? Por que é injusto? Porque cara, ele é muito, é pay to win total, pay to win total, só que é um pay to win que todo ano zera, então a gente tem que gastar tudo de novo pra ter um time bom e no outro ano vai zerar de novo. É aquele esquema de carta, que você vai... Isso, entendi. E é atório, você não sabe com quem você vai tirar, você vai tentando tirar o cara várias vezes. Sim, tem que gastar dinheiro pra caramba, os caras hoje, os caras que estão no topo hoje investem 30 mil, 40 mil reais pra ter um time bom. Nossa senhora! Então, e você imagina, por ano, o cara vai ter que repetir, esse ano eu não consegui nem chegar nem perto disso, nem um terço. É meio justo mesmo essa porra, e é tipo, é um negócio que é totalmente contra o competitivo, de certa forma. É extremamente bizarro você ter que gastar 40 mil reais pra tentar ir pra Mundial, pra tentar ir pra Global Series no FIFA, o modo competitivo do FIFA também é um pay to win, ou seja, é pagar pra você vencer. É mais que o preço de um carro, muito mais que o preço de uma moto, tá ligado? 40 fucking mil reais. Essa é a EA Sports, uma empresa muito mercenária. Eu, sinceramente, pessoal, já estou pensando em abandonar o FIFA. Esse FIFA 21 vai ser meu último, certo? O último que eu vou trazer gameplays no canal, depois eu vou trazer apenas notícias. Depois desse FIFA 21, eu vou mudar para o PES, essa é a minha expectativa. A única coisa que não vai me fazer mudar para o PES vai ser se o jogo vier totalmente cagado. Se a Konami cagar com o PES 22, se a Konami simplesmente trouxer um jogo muito desbalanceado, um jogo muito horrível, aí sim, né? Eu vou ter que seguir no FIFA. Mas, do contrário, se tiver um jogo decente, se tiver modos de jogo ok, nem precisa ser revolucionários, mas modos de jogo ok, eu já vou mudar para o PES porque o FIFA não dá mais. Não dá mais. Nós chegamos numa época onde a EA Sports faz algumas atualizações e perde a mão do jogo. Essas atualizações acabam deixando o jogo ruim, trazendo códigos antigos que estavam presentes quando o jogo era mais bugado ainda. Enfim, fica uma bola de neve de códigos. O jogo continua muito estressante. São vários e vários anos de um jogo estressante, com handicap, com gol de saída de bola, que sua equipe fica burra, com gols bugados, gols cagados, injustiças nos placares. Vários e vários anos dessa merda. Cara, já deu. FIFA, para mim, já deu. E eu estou aqui comunicando a vocês que o futuro do canal vai ser PES 22 se a Konami fizer um jogo minimamente decente. Se a Konami fizer um jogo assim, ok, eu já vou migrar, já vou mudar e vou seguir, lógico, trazendo conteúdos de FIFA, mas só no quesito notícias. Gameplay? Não, porque eu não penso em comprar o FIFA 22. Vou testar a demo, vou dar uma chance para testar pelo menos o FIFA, mas jogar, comprar, não. Não tem salvação, cara. Não tem salvação. A gente sempre fica nessa, ah, o FIFA 18 vai ser melhor. Não, o FIFA 19 vai ser melhor. Vamos esperar agora o FIFA 20 vai ser melhor. Não, vamos esperar que agora o FIFA 21 vai ser melhor. E a gente fica nessa e, cara, eu cansei disso, eu cansei de me iludir, cansei de esperar. E, sinceramente, eu vou botar a mão na massa e migrar para o PES 22 se tiver minimamente decente. Minimamente decente. Se tiver parecido com o PES 2021 Season App Late, eu já vou mudar, porque são muitos e muitos anos jogando FIFA e não é nada recompensador. Esse foi o vídeo. Eu quero saber a sua experiência sobre o FIFA e você, que joga há muitos anos de FIFA, principalmente você, veterano de FIFA. Qual a sua expectativa em relação ao jogo da EA Sports? Você acredita que o jogo vai melhorar? Você acredita que essas pessoas como Adolfo, como Wendell Lira, né? Metendo o pau no jogo, você acredita que a EA Sports tem chance de rever seus conceitos ou vai seguir sempre essa mesma merda? Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like para apoiar nosso trampo aqui no YouTube. Eu sou o Alisson e você esteve em mais um vídeo do BGFUT. Eu sou o Alisson e 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 eu sou o Alisson.